Ainda me lembro como se fosse hoje Quando na maternidade dera luz ao Bernardão Era lindo, tinha os olhos azulados Um cabelo encaixeado, parecia São João Parma a parma ele veio tão certinho Só que tinha um defeitinho, tinha um baita de um pezão Que grandão que era o meu Bernardão Que grandão que era o meu Bernardão E o Bernardo que era tão pequenininho Foi ficando tão grandinho, foi virando Bernardão No colégio ele já era um sucesso Se fazia acrobacia segurando o pé na mão E a moça até ficava horrorizada Mas vivia apaixonada pelo pé do Bernardão Que grandão que era o pé do Bernardão Que grandão que era o pé do Bernardão Logo que o Bernardo fez 14 anos Pôs o seu terninho novo pra primeira comunhão É que tava um menino tão bonito Mas a filha de Maria foi falar pro São Cristão Se é milagre de Jesus louvado seja Mas o sino da igreja é o pé do Bernardão Que grandão que era o pé do Bernardão Que grandão que era o pé do Bernardão Foi no dia da parada finalmente Que o Bernardo simplesmente seu talento revelou O desfile tava todo preparado O desfile tava todo preparado Com fanfarro e deputado Tinha até televisão Mas a testa parecia brincadeira Pois o mastro da bandeira era o pé do Bernardão Que grandão que era o pé do Bernardão Que grandão que era o pé do Bernardão Pra tentar fazer sua felicidade Uma moça da cidade quis com ele se casar No entanto na primeira madrugada Só se ouvia gritaria na casa do Bernardão Era a noiva que fugia apavorada Eu não sabia que o setinha e esse pai tava um resão Que grandão que era o pé do Bernardão Que grandão que era o pé do Bernardão Nas mocinhas só ficou uma saudade E na fé da cidade só ficou recordação Pois um dia a nossa história que era bela Como o fim de uma novela se tornou decepção Deram um tiro bem no pico do sapato E o Bernardo agora anda arrastando o pé no chão Que grandão que era o pé do Bernardão 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 Que grandão que era o pé do Bernardão